Numa oferta FNAC, aí está o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. E em direto também no Facebook. Bom dia Facebook. Título deste episódio, não corte esse bolo de noiva usando uma chinela, porque não se sabe onde é que ela andou. Ai, quero tanto ouvir. É bom esse título. Bom, já há muito tempo que nós não tínhamos uma história destas, mas eu falo em saber que se mantém vivo o amor entre homens e calçado. Isto chega da Tailândia, o homem em que estão, 24 anos, tirapate. Tirapate? Dizer o nome dele em voz alta é diferente do que escrever. É para as pessoas tirapate. Ah, esse é o nome dele. É tirapate. Tirapate Klaia. Foi detido num sítio chamado Nontamburi. O homem tinha roubado 126 pares de chinelas de plástico das casas da vizinhança. 126. Durante muitas noites em que ele foi invadindo as casas com este simples intuito. Ele não roubava mais nada, não vandalizava nada, ele não queria o mal de ninguém. Ele queria apenas chinelas de plástico. Daquelas... Isso é uma doença. ...que se usam na praia ou nas piscinas. E o jovem levava as chinelas de plástico para casa, onde acabou por juntar esta coleção de 126 pares de chinelas, com as quais ele levava a cabo o ato físico do amor. O quê? Malta, cada pessoa tem direito ao seu fetiche. É assim, lingeria, eu até percebo. Eu só não consigo conceber, em termos práticos... Consiste em quê? Como é que se leva a cabo amor com as chinelas de piscina? Não, não. E em termos de higiene? Eu não estou a conseguir. Mas o quê? E em termos de higiene? Direito à esquerda. Mas ele se calhar lavava aquilo tudo. Achas? Estou a imaginar-te. Mas... É que deve arranhar ainda por cima, não é? Não sei. Deve arranhar, porque há partes que arranham. Tenho imagens na minha cabeça. Que não querias ter. Exatamente. Ao mesmo tempo, é a total ausência de mística disto, não é? Eu percebo, lá está, como tu dizias, Elsa. Pessoas com pancas por roupa interior, ok. Não é? Ok. Agora, chinelas de plástico. Mas qual o passo seguinte? Crocs? É que nem o cheiro é agradável. Crocs. Desculpa. É a melhor coisa para os miúdos. É a melhor coisa. Agora os miúdos também gostam dos miúdos. Sim, nos miúdos, sim. Mas esperem que a notícia desenvolva um pouco mais sobre o tipo de coisa que este Zé Maria Pincel tira à pata, fazia com as chinelas. E não sei se vocês estão preparados para ouvir. Estamos, estamos. A notícia diz o seguinte. Epá, ó Pedro, por acaso eu agora o correu-me. Isto devia... O que é que queres? Não tens aí Barry White ou assim uma coisa dessas? Eu não tenho. Espera aí, põe-me já aqui. Precisas de ambiência. Enquanto eu procuro, faz só o enquadramento. Portanto, estamos a falar de um jovem tailandês, 24 anos, que roubou 126 pares de chinelas de plástico das casas da sua vizinhança. De todos os tamanhos. De todos os tamanhos. E acho que unissex também. Ele não fazia questão que fosse só de mulher e homem. E nunca foi apanhado. Foi apanhado agora. Foi apanhado agora. A polícia, mas porquê a polícia? Ele estava a fazer alguma coisa de... Trata-se de um roubo, não é? É um roubo, é um roubo. Entrou em casas durante a noite. Invasão. Posso narrar a notícia, Pedro? Já tens aí música digna para este momento. Quando sentires o ambiente... Ok. Tira a pato. Tira a pato, Cláia. Disse à polícia que usava as chinelas em casa, já que isso os citava. Disse aos agentes que, depois de usar as chinelas, Várias horas seguidas... Horas? Enroscava-se com elas... E beijava-as. Ai, que louco! Mas é romântico, meu Deus, é romântico. Não, então... Acham que ele põe a música ambiente também? É o cafuné, não é? Então não se faz conjinha, porque não por música? Portanto, retomando. Enroscava-se com as chinelas e beijava-as. Depois despia-se e esfregava-as no seu corpo nu antes de, então, ter relações com elas. Claramente investia nos chamares preliminares. Exato. As chinelas cedidas que ficavam doidas, pá. As chinelas ficavam doidas. Só pedia, não é? E apesar que ia ao mão. Não, não! Há boa maneira das polícias de todo o mundo. A polícia de Nome Tamburi revelou tudo isto numa conferência de imprensa onde mostrou os 126 partes de chinelas, todas direitinhas, umas ao lado das outras, como costumam fazer quando há armas ou drogas. Claro, claro. Acho maravilhoso. Não era preciso. Há vídeos dessa conferência de imprensa. Há fotografias. Eu vi fotografias das chinelas todas lá seguidas e do molhante, pá, com uma máscara na cara, como toda a gente hoje em dia, com o hábito enfiado, sentado, pá. Enfim. Mas como é que a polícia dá uma conferência de imprensa dessas a contar as histórias sem se vir? Andando. Não está. Mas é que não precisávamos de ver os 126 partes de chinelas. Digamos que não é propriamente um caso tão grave como armas ou droga. Em que temos de ver as armas e temos de ver a droga, não temos de ver 126 peças de calçado, plástico de piscina. Se calhar faz parte do protocolo. Com quem o sujeito fez amor. Mas ainda assim a polícia teve essa atenção. Eu acho incrível. O que a notícia não diz é se os 126 partes foram devolvidos aos seus legítimos donos. Será que alguém queria aquilo? Se calhar não traziam a morada. Meu Deus. Se já foram lá as pessoas reconheceram. Ah, sim senhor. Estão ali as minhas. Estão aquelas que dizem surf. Bom. Já não as queria de volta. Entretanto, há razões para júbilo e alegria. Uma senhora americana descobriu a maneira perfeita e ideal de cortar fatias de bolo. E isto tornou-se tão viral no TikTok que, com milhões de visualizações, eu acho que irá mudar o paradigma. Eu sinto que a humanidade devia, de facto, parar. Neste momento, a humanidade devia parar de usar facas para cortar bolo. Ok? Até porque às vezes corre mal e umas fatias saem de um tamanho e outras de outro. E depois a pessoa mete a fatia em cima da faca e aquilo pode que cai. O que é que a senhora arranjou? Não, há uma maneira melhor. Foi a descoberta por esta senhora. Não envolve facas. Vocês não imaginam o que é que isto envolve, mas rapidamente vão perceber o sentido que faz. Esta senhora usa uma pinça de saladas para cortar bolo. Estão vendo aquelas pinças em V? Pinças de saladas em V. É só pegar nelas ao contrário. Claro, claro. Estão prático, claro. Na parte que agarra... Não estou, peraí, não estou percebendo. Sim. Peraí, não tens de explicar isso melhor. A pinça é um V ao contrário, mas não um V ao contrário. Claro, fica tudo isso. Este lado tens a parte que é um garfo e a parte que é uma colheta que as pinças têm. Simplesmente cortas a fatia deitando esse V em cima do bolo e enterrando no bolo. E cortas fatias em triângulos. Exatamente. De que maneira é que isso deu o cabo do TikTok? Ela fez um vídeo com música. Fiz isto a mostrar isto e as pessoas deliraram com esta ideia. Tipo, sim, não mais vamos usar uma faca. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Não mais vamos usar uma faca. É só pegar na pinça ao contrário, enterrar a pinça... Péssimo de ser isto. O que é que é? Eu pensei que essa senhora tinha feito com a mão, assim, tipo... Não, 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 não. Sempre quis fazer isto. Isto é a melhor invenção de sempre. Ela não ficava assim tão direitinha. Alguém que nos mande um bolo, tipo já, e uma pinça. Para experimentar-nos. Porque devíamos experimentar aqui. Devíamos experimentar aqui. Para terminar, algo que leva a bizarria a todo um outro patamar. Eu não sei se vocês viram um filme do ano passado. Para mim, foi dos mais divertidos do ano passado. Era um filme de terror e de comédia negra chamado Ready or Not, o ritual. Não. Eu adorei esse filme, que era sobre uma rapariga que vai casar com um rapaz da alta sociedade. E eles estão na mansão da família e está tudo a correr bem. E eles anunciam à rapariga que há uma tradição nas vésperas dos casamentos ali na família que é jogar um jogo. E o jogo consiste em tentar encontrar a noiva na mansão e tentar matá-la. Basicamente é isso. Usando armas, tais como bestas com flechas. Se eu sei ver a apresentação disso. No fundo, é o jogo de escondidas. Eu adorei esse. Eu chorei a rir. Senti grande inquietação. O filme é incrível. E lembrei-me do filme a ler esta notícia. Embora eu não esteja certo, se na verdade um jogo de escondidas com bestas não chega a ser menos estranho do que isto, de certa maneira. É uma história que veio publicada no jornal Daily Mirror. Aconteceu em Inglaterra. Basicamente temos um casal. Ele e ela. Ambos com 23 anos. Adoram-se. E vão casar. E ele gosta da família dela. Ele define as pessoas da família dela como gente calorosa e querida com quem ele se dá muito bem. E o casamento estava a ser planeado e estava tudo a correr bem. Estava definido que o copo d'água iria ser num hotel todo pipi, tudo incrível. Até que, diz ele, percebeu que os primos da noiva estavam a mandar umas bocas e umas piadas sobre a noite núpcias, propriamente dita. Bocas que o deixaram com o polegar atrás da orelha. Algo desconfiado e desconfortável e sem perceber exatamente o que é que eles queriam dizer. E a isto junta-se o facto da noiva, numa conversa entre eles, sobre a noite do casamento, ter dito, olha, nós vamos fazer a festa no hotel, mas não vamos ficar no hotel. E ele disse, é pá, mas o hotel é fabuloso e temos uma suite incrível de núpcias. Temos que aproveitar. Tudo elegante, está pago, faz parte do pacote. E ela disse-lhe, não, não, nós temos de ficar na casa dos meus pais. E ela apareceu meio atrapalhada e a não contar tudo. E por isso ele pressionou a abrir o jogo. É pá, porque é que temos de ficar na casa dos teus pais? E ela respondeu, porque na nossa família nós temos uma tradição da noite de núpcias que não pode ser quebrada. E então ela explicou-lhe, a ideia é a família, depois do copo d'água, ir toda com eles lá para a casa dos pais. Assistir. E eles têm de ir para o quarto dos pais dela. Na cama dos pais dela? Na cama dos pais dela. Isso é pecado. E têm de levar a cabo o amor na cama dos pais. Isto enquanto o resto da família aguarda expectante cá fora, ao pé da porta. Para aplaudir, é? Mal o açude esteja consumado, a família irrompe por ali adentro em aplausos e viva. Meu Deus! Meu Deus! Isso é mesmo um filme de terror. E não só isso, como de imediato, um pedaço do lençol onde eles acabaram de levar a cabo o amor é recortado e é cozido a uma enorme tapeçaria feita de pedaços de lençóis onde diversas pessoas daquela família fizeram amor na respectiva noite de núpcias. Malta, estou a ficar muito enjoada. É um filme de terror. Estou-me a sentir mal. O rapaz ficou em tal choque com isto que diz que assim não quer. Claro que não. Ama, mas que a vontade dele tem de ser respeitada porque são precisos dois para dançar no tango. Claro. Mas ela implora-lhe que ele alimine isto e até lhe disse, epá, nós não precisamos de fazer nada, podemos só fingir. Eles entram a aplaudir, cortam o lençol e está tudo bom, está tudo bem. Mas ele diz que mesmo a fingir, epá, não se sente confortável com aquilo. Não se sente confortável com aquilo. E então, ele diz o Daily Mirror que ele deixou esta história no Reddit, por acaso esta não encontrei no Reddit, mas deixou-a em busca de respostas sobre o que é que há de fazer e surgiram logo excelentes comentários. Houve um que diz, tens de fazer fim que a pé, as tradições são só pressão levada a cabo por pessoas mortas. Isto é uma boa definição de tradição. É verdade, é verdade. Outro comentador do Reddit, perante a descrição de todo este ritual, diz, olha, aceita fazer isso, mas diz que o fazes em troca de 100 cabeças de gado, um cavalo branco e um terreno. E há mais um que diz, meu Deus, um lençol sexual de família, esperemos que seja apenas decorativo e que a avó não durma nele. É horrível. Magnífico, magnífico. Que terror. Estas tradições estão desculpadas por muita coisa. Eu espero que eles resolvam isto, porque eles gostam muito um do outro. Não, não, o nosso conselho para esse jovem é não te mentes nisso. Não, não. Sim, sim, fujem quanto pode. Isto é um sinal. Ele gosta dela e diz que a família é muito simpática, só que tem isto. Não, não, não. Portanto, a tua teoria é que se tem isto, há de ter mais coisas. É que ele vai casar com a família. Ele acorda para daqui a uns anos e ela pensar, então eu não tinha logo percebido que isto era gente maluca. Para, isto é só uma tradição para a Ludo Melo. Imagina as outras tradições daquela família. Sim, sim. Eles vão querer aplaudir mais vezes. Ah, exato. Não, mas isto que ela está a dizer, alguém lhe vai dizer, e depois quando tiverem um filho, depois esfregam as mãos com bocadinhos, depois falamos nessa altura. Sim, sim. Não, não. Que horror. Não se metam nisso. Que horror. Que terror. Há famílias muito esquisitas. Meu Deus. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta FNAC. O Homem que Mordeu o Cão. Onde a cultura e a tecnologia não têm pausa.